Eu peço a vocês, do coração, sempre gostei de jogar a bola, mas não esquecer uma coisa que é muito importante para vocês. Isso é muito importante estudar e nós podemos conseguirmos sermos alguém no futebol. Parabéns a vocês e boa sorte, mas muita força no futebol, não digo no futebol só, em todas as modalidades. E força para vocês e que ajude entre vocês e acima de tudo o Benfica. Muito obrigado.